O que é a Conexão Primeira, primeiro eliminado? Eu vou invertir aqui as posições, porque veterano 65 anos, batida, subiu, caiu ali, faltou ali a cobertura, a bola acabou saindo lá para o fundão, batida de duas bases, o Sakai Camisa 1,40, batida, primeira, só pisar, faz a segunda eliminação, segundo eliminado da equipe de gigantes, batida, fall, fall ball, a internet não está aguentando também, batida, segunda, conectando com a primeira, terceiro eliminado da equipe de gigantes, não fazendo ponto nessa entrada, batida, subiu, lá no fundão do defensor esquerdo, bola, walk, batida, primeira, conexão primeira, primeiro eliminado, bola, bola, walk, o Toshimitsu, passa um vazio, strikeout, segundo eliminado, camisa do 17, é o arremessador, rebatida, primeira, rebatida da defesa, passou, agora vai trazer o primeiro ponto, primeiro ponto, abre o placar, equipe de São Bernardo, primeiro e segundo ponto, dois pontos, equipe de São Bernardo, faz nessa parte de baixo da primeira entrada, passou no vazio, strike, strikeout, era dois strikes mesmo, a segunda entrada, ataque da equipe de gigantes, rebatida, rebatida, pichar, faz a conexão com a primeira, segundo eliminado da equipe de gigantes, rebatida, rebatida, segunda, faz a conexão com a primeira, salvo, os dois eliminados da equipe de gigantes, rebatida, subiu, ah, nem peguei o lance aqui, bela catada do catcher, terceiro eliminado da equipe de gigantes, bela catada do catcher do São Bernardo, strikeout, 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 primeiro eliminado da equipe de São Bernardo, batida, atida, tchê, não é nada de, para se preocupar não, é só isso, tá? conexão com a primeira, segundo eliminado, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, ela catada do catcher, terceiro eliminado da equipe de São Bernardo, e aí, 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 na lista batida interbase conexão com a primeira primeiro eliminado equipe de gigantes batida terceira conexão com a primeira eliminado batida terceira faz conexão com a primeira não conseguiu mas conseguiu salvar ali batida segunda conexão primeira terceiro eliminado terceiro eliminado equipe de gigantes batida subiu na mão aí do defensor central dos gigantes cinquenta e dois minhagi que está no bastão batida conexão com a primeira segundo eliminado da equipe de São Bernardo batida batida com a primeira terceiro eliminado da equipe de São Bernardo não fazendo ponto bom o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. fim de jogo cadê fim de jogo São Bernardo vence 6 a 4 esse último jogo